As inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, começaram no dia 6 de maio. A taxa aumentou de R$ 82,00 para R$ 85,00 e este ano até o lanche dos candidatos será revistado para evitar fraudes. A aula hoje no cursinho é de Biologia. Mamalha, mamífero, animal, animalha, mesma coisa. Júlia começou a maratona de estudos na semana passada. Foco total para conseguir uma vaga no curso de Medicina. Estudo de manhã, venho para o cursinho à tarde e de noite eu estudo o máximo que eu posso. As inscrições para o Enem deste ano vão de 6 a 17 de maio. A taxa é de R$ 85,00. Não precisam pagar estudantes no último ano do Ensino Médio de Escola Pública, candidatos com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa que estudaram todo o Ensino Médio na rede pública, ou foram bolsistas na rede privada e pessoas de baixa renda. Para evitar fraudes, este ano os lanches dos candidatos serão revistados. As questões são divididas por áreas de conhecimento. Vão de ciências humanas, passando por ciências da natureza, linguagens até matemática. Os estudantes também têm que elaborar uma redação a partir de um tema definido pela Banca do Enem. O Ministério da Educação criou uma comissão para analisar o conteúdo do Banco de Questões do Enem. A justificativa é verificar a pertinência do exame com a realidade social. A medida foi anunciada após críticas do presidente Jair Bolsonaro a perguntas que tratam de gênero e outras consideradas ideológicas. O Ministério Público Federal questionou os critérios usados pela comissão e a qualificação dos integrantes. E deu prazo até amanhã para receber explicações do MEC. E aí MEC.